Acabamos de localizar agora o celular que provavelmente o indivíduo usa para fazer a filmagem. É esse aqui, o celulazinho aqui no quarto dele aqui, onde ele provavelmente realizava as filmagens. Encontramos roupas também de infantis. Essas roupas aqui provavelmente ele usava com as crianças, para fazer a filmagem, para vender o material até para o exterior. Ele fazia as filmagens e vendia o material para o exterior, o Brasil todo para o exterior. E essas roupas aqui provavelmente ele utilizava quanto com as crianças, vestia as crianças para fazer as filmagens.